Você quer ganhar outro 5 mil? Pois sim! Vai me mandar na farmácia? Pois sim! Eu digo, vou sim! Um termômetro, quanto será que custa? Bom, tem termômetro de 15 e tem termômetro de 20. E qual é a diferença? 5 mil! Não perguntei a diferença nos preços. Ah, a senhora quer saber qual é a diferença entre um termômetro e o outro termômetro. Mas claro! É que o de 15 custa mais barato. Sim! Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Sabe, Kiko, eu queria brincar que você era o doente e que eu era o médico que te operava. Ah, não. Bom, tá legal, vai. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá bom. Aqui é a mesa de operação, tá certo? Essa aqui, tá? Isso. Pronto. Pronto. Agora sim. Já tô pronto. Espere, espere! O que você vai fazer? Ora, você nunca viu que os médicos batem sempre nos joelhos e depois os doentes esticam a perna? Bom, eu acho que é pra ver se depois da martelada ainda são capazes de levantar a perna. Bom, mas eu tenho medo que vai doer muito. Não, não, porque se bate bem devagarzinho. Sei, 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 tá bom. Mas de levinho, hein? Devagar, devagarinho. O que que tá acontecendo? Pelo que eu sei, a gente levanta mesmo a perna onde se bate. Ah, então bate nessa pata aqui. É, digo, nessa perninha. Vamos ver. Você levantou o braço, bestão. Não, eu não. Foi sim, sim. Isso é trapaça. Você não deve levantar o braço. Ah, está bem. Olha, eu vou ficar aqui segurando o meu braço pra você não pensar que eu tô fazendo de propósito. Oi, Kiko, cadê sua mãe? Ela foi procurar você. Ah, sei, mas eu demorei porque não tinha termômetro aí nessa farmácia. Eu tive que ir até a outra farmácia pra procurar. Está bem. Já pode se retirar. Pois fica sabendo que não, Kiko. Eu vou esperar aqui, paradinha, pra entregar o termômetro nas mãos dela. Porque eu não confio no menino pirado que eu conheço. Cujo nome eu não quero dizer, mas eu estou olhando pra ele. Um que tem bochechas de almôndegas. Por isso eu digo pra você ficar aqui. Nada, deixa ela pra lá. Vamos continuar brincando. Tá, tá. Vamos. Você vai ver, bobão. Não! Eu não tive culpa. O chave estava me curando. Ah, sim, acredito. É sim, a gente vai mostrar. Bota a perna aí. Tá. Agora você vai ver só, Kiko. Não, não. É que eu... O que houve? Não, nada. É que eu não queria que eu pusesse o termômetro, mas eu já botei, dona Florinda. Ah, e por falar nisso, eu demorei, porque nesta farmácia não tinha termômetro. Eu tive que ir procurar lá na outra farmácia. Sim, o farmacêutico já me disse. Oh, desinfetaram o termômetro antes de colocar nele. É... O termômetro, é... Sim, você desinfetou? É... Bem, já está abaixando a temperatura. Mas de qualquer forma, temos que evitar uma recaída, hein? Você já tomou os seus remédios? Ah, não, mamãe, eles têm gosto muito ruim. Pois eu sinto muito, meu tesouro, mas você vai ter que tomar, eu vou buscar. Ah, mãe... Kiko, enquanto isso, vamos continuar brincando de médico, vamos? Joia, joia! Então, vamos. Vem cá, Chaves, vem. Você fica na mesa? Sim, sim. Isso, agora... Espera, espera, espera. Não vai me machucar muito, hein? Não. Vê lá, hein? O que foi esse barulho? É que comigo ninguém tem paciência. Eu só ia bater no joelho, mas o bestão botou a cara na frente. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria batido. Vê lá, hein? Vê lá, hein? Ai, mamãe, chega, não quero, não quero, eu já sarei, Chaves. Ai, tesouro, lembre-se de que você é um menino bom e obediente. Ai, mamãe, mas isso tem gosto ruim. Paciência, tesouro, mas olha, essa é a última dose agora. Depois dessa, você vai ter duas horas para descansar do gosto ruim. Ah, bom. Ai, mamãe, depois de duas horas, eu tenho que tomar tudo isso de novo, é? Ai, tesouro, entenda que não tem outro jeito. Toma, vai. Bom, pronto, pronto. Agora procure descansar enquanto eu vou tentar tirar sua cama do armário. Sim, mamãe. Como assim, você não morreu? Bom, sabe, eu não. Tom, agora eu estou com o Valescente. Com quem? Ai, Chaves, quando o Kiko disse com o Valescente, quis dizer que ainda não está bem besta. E quando estiver bem besta, já vai poder sair para brincar? Porque se for assim, já podia ter saído há muito tempo. Chaves. O quê? Você não vai com a minha cara? Do que é que você está doente, hein, Chiquinho? Ai, Chiquinhazinha. Como é que chama mesmo aquilo que a gente tem em cima do estômago? Umbigo. Ai, Chaves, não. Por dentro. Ah, o que a gente tem por cima do estômago? Temos tosse. Não, não, não. Fique você sabendo que está errado, porque a tosse que dá é nos pés. Pois fique você sabendo que não. Pois fique você sabendo que sim. Pois no outro dia o seu pai não disse que você ficou com muita tosse porque molhou os pés. É possível? Pois eu torno a dizer que o que o Kiko tem é uma gripe. Porque está havendo uma epidemia muito grande de gripe. Mas pode ser coisa mais grave, né? Como pneumonia. Ou então tripas inflamadas. Pode ter atacado o fígado. Ou pode ser que você... Kika! Só me mando vocês embora porque preciso de um favor. O quê? Qual favor, Kiko? Vem cá, vem cá. Joguem fora esses remédios. Você não está querendo tomar? Não. Porque tem gosto ruim? Sim. Por isso quer que a gente jogue fora? Sim. Porque tem gosto ruim? Aham. E por isso você não vai tomar? Por isso você... Ai, Kiko, 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 você me deixa louca! Comigo ninguém tem paciência. É que você só sabe dizer besteiras. E o que mais você quer que eu diga? Chaves? Eu estou tentando há duas horas te dizer da maneira mais educada... Que você jogue fora os remédios para que minha mãe pense que eu já os tomei! Tá bom, mas não se mite. Tá bom, mas então joga os remédios. Mas é o que eu vou fazer agora. Então, vai logo. Não, não, aqui não, Tutu, me dá isso aqui. Não fica dando travesseiradas no Kiko. Não está vendo que ele está doente? Era para acertar o travesseiro em você. Se você insiste em bater nele, vai ver só o que eu faço em você. Não, você, toda hora fica batendo. Você vai ver, eu vou acertar o que eu faço em você. Agora toma aqui, toma, você vai ver só. Toma, toma. Vem aqui, toma, Chaves. Toma, toma. Toma. Comigo? Toma, toma. Toma. Você não vai ficar assim, não? Deixa eu pegar o outro travesseiro. Vem aqui. Não, não. Você vai ver. Vem cá, toma aqui. E como fica bonitinha, cheia de pernas. Claro, mas é mesmo uma gentalha. Como é que vocês fizeram? Meu Deus do céu, que... Onde está o Kiko? Ele estava por aqui. Kiko? Onde está você, tesouro? Amorzinho? Oh, meu bem. Para onde será que foi o Kiko? É a louca. Onde está tudo? Ele está? Obrigado.